Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga O Mestre dos Brinquedos, Histórias e Bizarrice dos 15 Filmes? Eu pensei que era 14? Mas 4. Lá do canal Piuí, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as minhas reações. Acredito eu que esse vídeo seja o último deles sobre esse filme. Então bora só acompanhar naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as minhas reações. Pra ver aí a saga do Cabeça de Bengola Polida e de outros, Munda Suja e aquela mulher que vomita lá. Mas enfim, é só doideira, mano. Bora ver naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Arreita, essa poderosa Black Shark está aqui, ó. Para vocês beijarem à vontade e continuem sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guai! Alexandre Maria! Olá! Olá, pessoas! Eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Chegamos à quarta e última pasta. A gente passou por vários filmes, mas tem mais alguns aqui pra ver hoje. E assim... Eu quero pedir desculpa. Eu quero te interromper e pedir desculpa, porque não são 14 filmes. São 15 filmes. Isso a gente descobriu fazendo a saga e... Perdão, gente. Perdão. Então apaguem as luzes aí do quarto de vocês. Peraí, calma. Então quer dizer que veste a saga dos 15 filmes? É, zero. Me ajuda, por favor. Exatamente. 15 filmes. Apaguem as luzes do seu quarto. Já apaguei. Bora conferir os últimos filmes dessa saga tão maravilhosa. Agora eu quero 15 contas diferentes dando like aqui nesse vídeo. Você vai arrumar. Ah, mas eu sou uma pessoa só. Fala com o seu tio, fala com a sua prima, dá um jeito. Bora ajudar ele, gente. Ajuda o maluco que tá doente. O cinema tem várias trilogias memoráveis. Tem o Senhor dos Anéis, tem de volta pro futuro, tem o poderoso chefão. Mas aqui no P.U.I. hoje a gente vai abordar o final da trilogia do eixo do Mestre dos Brinquedos. Oxente. Ah. Lançado em 2017, Puppet Master Ex Extermination foi feito com a direção do execrável Charles Bench. E o dono da franquia veio aqui e colocou a mão na massa. E também feito com um financiamento coletivo. Como é que é? Finançamento coletivo. 500 mil reais foram juntados pelos fãs e eles fizeram esse filme aqui. Aí você pensa assim, cara, tem fã dessa parada? Tem fã dessa parada. E tem fã dessa parada que dá dinheiro. 500 mil. Você é um idiota. Tu falou que essa saga não tem fã, que tu acredita que ninguém seja fã. E eu vou te dizer que essa Full Moon, ela só existe até hoje porque tem pessoas assinando serviços deles, comprando brinquedo, comprando filme, fazendo um monte de parada. São os fãs que sustentam a Full Moon. Será que quando vê não é caridade? Não, eu acho que é tipo droga, entendeu? Eu acho que são pessoas que financiam um crime. É você que financia essa merda aqui. Se você for usar droga, eu indico heroína. Pega a visão. Bom, e aqui em Ake's Extermination a gente vai... Isso me faz pensar que o PeeWee pode fazer um crowdfunding pra gente comprar alguma coisa, velho. Porque se a Full Moon tem fã, o PeeWee tem fã também. A gente pode fazer o filme do Krampus Churrasqueiro. Não, na verdade eu tava pensando mais em um carro novo, uma casa. Será que rola? Não. Esse filme aqui traz de volta o Danny e a namorada dele, os personagens protagonistas dos outros filmes, entendeu? Quem não lembra deles, né? O Danny, o mesmo ator? Mudou. O mesmo ator dessa vez. Mas vou dizer uma coisa, tá? Geralmente é muito ruim quando um filme recapitula o que o filme anterior já nos mostrou. É um saco isso. Só que nesse caso de O Mestre dos Brinquedos, eu acho até ofensivo eles não recapitularem. Porque eles realmente acreditam que alguém se lembra quem é o Danny, a namorada do Danny. Ah, tá, entendi. O Danny era manco e não conseguia entrar no exército. A namorada dele jamais existiu do moço. Mas a gente assistiu o outro filme há dois dias. Por isso que a gente lembra. Daqui quatro dias a gente já não lembra mais. Ele tem toda a razão. Ele já não lembra de ninguém. De todos os 515 fãs dessa saga, velho, olha o que aconteceu. O Danny e a namorada dele morreram. Apareceu um soldado americano lá. E a gente pensa, pô, americano é da hora, né? Só que na verdade era um soldado nazista disfarçado que acaba com os dois. Cara, que felicidade ver esses personagens morrerem. Mas ao mesmo tempo, que tristeza por entender que esse projeto de baixíssimo orçamento nos apresenta mortes tão bagaceiras como essas. No momento que eles morrem, aparece um outro soldado americano. E dessa vez, era um soldado americano mesmo. Que dá cabo do nazista e pega os bonecos. E aí ele começa a investigar a situação. Só que ele não faz o sozinho não, meu amigo. Porque nesse filme aqui, ele conta com a ajuda de um grupo de pessoas com poderes psíquicos. E entre eles, tem uma tal de bruxa que tem ali uma especialização em magia sexual. E essa parada não faz sentido nenhum, mas tá no filme pra ela poder mostrar os seios. E aparece o seio mesmo? Infelizmente, aparece o seio mesmo. O que é muito triste. Porque, a gente já falou aqui algumas vezes, Ficar pelado em filme merda é muito triste. É triste. Ah, pensei em explicar pra família depois, né? Então, mãe, eu tava naquele filme... Você ficou pelada. Fiquei. Ganhou quanto? 40 dólares. Droga! Nossa! A gente também tem aqui uma jovem que consegue prever o futuro nos sonhos dela. E aqui também tem um filme rolado. Infelizmente, não é o anão do suco. É um anão que parece, sei lá, o Tyrion, Game of Thrones. Depois de ser queimado por um dragão. Bom, ao invés de uma tança de boneco, esse filme aqui tem palestrinha, que é toda essa galera conversando, explicando os poderes, como é que usa, quem eles são, como funciona, cara. É um porra. É o X-Men de baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo orçamento. No caso, né? Pra não dizer que é tudo uma merda nesse filme aqui, ele tem dois vilões que são os melhores da trilogia do eixo do Mestre dos Brinquedos. Que são a cientista loira e o Doutor Maluco. O Doutor Maluco se acha muito poderoso e a cientista loira é mais poderosa do que ele. E todo mundo tem poder aqui nesse filme, tá? As pessoas fazem assim com a mão... E daí começa o outro a sofrer, entendeu? Imagina tu estudar teatro, tá? Virar um ator. Aí tu é considerado, dentro da história do mundo, como o melhor vilão da trilogia Axis do Puppet Master. Tu ganha esse título, entendeu? Parabéns aos envolvidos. Parabéns! E aqui nesse filme também tem uma outra vilão, uma capanga, que tem cinco seringas na mão e ela ataca todo mundo, jogando veneninho, entendeu? E uma dessas seringas vai parar na mão do rabo sujo. E aí traz uma nova discussão, que é o que é pior? Limpar a bunda com uma lâmina ou com uma seringa? Porque com a seringa é foda, hein? Daí eu acho que eu vou de adaga mesmo. Falando sério assim, né? Pensando com todos os meus botões. Vou de adaga, pode ser? Pode. Posso trocar? Pode. Por quê? Porque você acha que é mais largo assim, na hora de você passar, eu tenho um risco de entrar melhor do que um furinho? Nossa. Os nazistas capturam a fila do anão e aí os aliados se juntam e vão lá e invadem o covil maldito desses nazistas, cara. E começam uma grande batalha. Só que eles estão tão sozinhos, porque eles contam com os bonecos do Toulon, que nesse filme aqui estão em chroma key. Tipo, pegaram umas pessoas, colocaram fantasia de boneco, gravaram no chroma key, depois encaixaram na cena. E ficou isso aí que você tá vendo agora. Bom, né? Que porcaria, hein? Bom, depois de muita palestrinha, os heróis conseguem chegar na filha do anão. E ali rola uma grande batalha, onde ele, o nosso querido Tyrion aqui, ele se mostra super poderoso, consegue comandar os bonecos dos nazistas, que então se viram contra os nazistas, porque esse pessoal aqui tem esse lance que eles desdenham dos bonecos, entendeu? Todo filme do mestre dos brinquedos, o mestre dos brinquedos desdenha dos brinquedos dele, entendeu? Talvez seja a única coisa sábia do filme, né? Porque de fato, foda-se, é um boneco. É, mas aí morreu por causa do boneco. No fim das contas, o anão controla todo mundo. Deixa eu ver se eu entendi. O anão controla todo mundo? O anão controla todos os bonecos. Ah, tá, ufa. Pensei, ué. E ele é o novo mestre dos brinquedos. Com pequenos poderes, vem grandes responsabilidades. É isso que eu digo. Pequenas empresas, grandes negócios. Mestres dos brinquedos. Extermination. Esse filme não tem nem tradução aqui no Brasil. Cara, é impossível assistir esse filme. Se você tentar comprar ele, você não encontra. Se você tentar baixar ele pirata, você encontra sem legendas, entendeu? Eu só encontrei legenda em turco. Juro pra ti. Aí eu vi no freestyling mesmo. Falei, vou tentar usar meu inglês. Tô deitando no inglês já, hein? Mas tudo bem, ele é menos ruim que os anteriores. E o que isso significa? Nada. Absolutamente nada. Não significa nada. Essa trilogia aqui é um dos maiores castigos da história do cinema. Se eu dei alguém, se você quer que alguém sofra, apresenta os três pra pessoa. Dá de presente, assista. Que maldade você tinha comigo. Na terceira parte da saga, a gente falou que a Full Moon fez a cachorragem de lançar um compilado dos filmes. E a gente falou que fazer isso uma vez era impensável, era um crime, era muito errado. Mas os caras conseguiram fazer de novo. Ah não, aí não. Aí ele estrapalou. Em 2018, eles lançaram o primeiro episódio de Bunker of Blood, que é uma espécie de antologia de horror da Full Moon Pictures. O que significa isso? Que são vários filmes em diferentes histórias, mas num mesmo universo. Porém, todos eles são produtos requentados. O Bunker of Blood, do Mestre dos Brinquedos, é um compilado de todos os filmes da saga Mestre dos Brinquedos. Eu quase vomitei, deu pra perceber? Eu não sei, porque eu tava lembrando dos filmes, né? E nessa antologia, o visitante vai parar no futuro distópico, e lá ele é capturado por um coletor de sangue. Um cara que é viciado em muita violência e em filme merda. E aí, esse cidadão tá procurando alguém que seja a essência do mal. E pra encontrar... E a dor dessa saga, Charles Bendy. Porque ele é sorrateiro. Ele vem pra matar, roubar e destruir. Ele é tinhoso. Ele começa a mostrar pra essa pessoa imagens horrorosas, grotescas, cara. Que são o quê? Os filmes do Mestre dos Brinquedos. Tô bem bolado, gostei. E por incrível que pareça, isso aqui não é zoeira, esse filme aqui tem várias imagens passando. Sabe? Não é vídeo. Imagens. Uau! Dessa parte do coletores de sangue, não tem vídeo disso. São ilustrações que ficam passando. E não tem nenhum tipo de animação nelas. Pobre! Bom, para ser sincero, a gente colocou isso aqui só porque existe. Mas eu juro, não vale falar disso aqui. Não vale o tempo de tela no PeeWee, então a gente vai cortar essa parada. Obrigado. Uma vez, o Dr. Lume descreveu o que era o verdadeiro mal. O mal encarnado. E ele disse que era Michael Myers. Mas eu acho que ele não conhecia o Charles Band, o desgraçado dessa saga, que felizmente agora foi parado, entendeu? Não é só ele que ia fazer filme não, e apareceu uns outros caras aí com uma ideia de fazer mestre dos brinquedos. E é por isso que em 2018, sem a participação de Charles Band, sem a Full Moon, foi lançado O Mestre dos Brinquedos, O Pequeno Reinado. E esse filme aqui, mais uma vez, vai trazer o André Toulon de volta à vida. Só que nesse caso, ele não tá fugindo de nazista nenhum. Sabe por quê? Porque ele é um nazista. Puta que pariu, que filha da puta. Porém, o cidadão consegue escapar lá da Alemanha, velho, e vai pros Estados Unidos e vive tranquilo desde o final da guerra até 1989. Só que um verme é sempre um verme. O André Toulon era um baita de um verme. E aí ele vai pra um bar e começa a dar em cima de uma garçonete. Só que essa garçonete era lésbica e ele fica com muito ódio porque não era muito preconceituoso. Então o que ele faz? Ele vai lá e mata as duas. Só que ele chama a polícia, a polícia vai atrás do cara e mete bala no vagabundo. E nesse momento começa uma apresentação da história do André Toulon em animação. E eu vou te dizer que isso aqui é a melhor coisa de toda a saga Mestre dos Brinquedos. É esse um minuto de ilustrações muito bonitas e muito explicativas, entendeu? E olha só, com uma trilha sonora original, os caras conseguiram compor mais de 10 músicas pra eu colocar no filme. Não fica sempre aquela música eles mudaram, conseguiram. Parabéns! Oxe! Parabéns! Parabéns! 30 anos depois, o quadrinista Edgar Easton vai pra casa dos pais porque ele separou da mulher a Edward, aquela treta, ele perdeu até as cuecas e teve que morar com os pais. Chegando lá, ele começa a mexer nas coisas antigas dele e encontra um bonequinho rabo sujo. Que é um pouco diferente, mas a gente entendeu que é rabo sujo. Nossa! E aí ele começa a pesquisar um pouco na internet e descobre a história do André Toulon que ajudou os nazistas com seus bonecos animados que tinha todo esse lance da magia e descobre que esse boneco rabo sujo vale muita grana e que vai rolar um leilão de bonecos do André Toulon ali pertinho da casa dele num hotel. E aí ele se reúne com o chefe dele, o Markowitz e com a sua crush Ashley e eles vão juntos pra lá tentar vender o rabo sujo. No hotel, que não é o Bodega Bay, começa a rolar uma palestra e um tour pra ver como é que era o lugar onde esse cara morava e tal. Eles falavam o que ele fazia, como é que era os bonecos, como é que era o quarto, o que ele dormia e tudo mais. Só que a gente sabe que mais hora, menos hora, os bonecos vão ganhar vida e começar a matar geral. E matar geral nesse filme aqui significa a violência mais brutal que você pode imaginar. Em um filme de mestre dos brinquedos, tá? Mas com calma. O boneco entra na b**** da mina e arranca o bebê. Deu lento. Porra! Tem uma cena aqui inclusive que o cara tá mijando e tem novos bonecos. Calma aí! Tem uma hélice na cabeça e ele sai voando. Um lixo do boneco. Um lixo do boneco. E ele sai cortando as pessoas. Esse boneco vai lá enquanto o cara tá mijando, corta a cabeça dele, a cabeça cai na privada e o cara continua mijando, entendeu? O corpo, ele segue mandando a urina por alguns segundos e dá tempo da cabeça cair na privada e ser atingida pela própria urina. E a gente vê a outra cabeça também, né? Mostra? Mostra. Pô! Tu não viu? Graças a Deus, não. Não, mostra a cabeça urinando. Eu achei que ia cortar essa cabeça. Quando falou que ia cortar a cabeça, o cara urinando no banheiro e veio e cortou a cabeça e eu pensei que era essa cabeça de baixo, não a de cima, mas... Mano, sinistro, hein? Rapaz, mijou na própria cara, bicho. Que nojo! Cabeça de pingola? Não, não, esse. Outra cabeça de pingola. Que nojo! E assim, a gente não tá de sacanagem. Nesse filme aqui, morte é mato. Morre gente toda hora e morre gente de tudo que é maneira. Só que aí começa a notar alguns padrões. Ah, tá morrendo judeu, tá morrendo homossexual, tá morrendo pessoas que são negras e tal. Então, será que são crimes de ódio? Aí o pessoal começa a investigar. Só que no final das contas começa a morrer todo mundo, entendeu? Não tem mais regra. Eles esquecem nessa parte. Mata todo mundo! Todo mundo! Esse filme também tem outros bonecos, né, velho? E assim, alguns bonecos são muito tostos, como aquele da Alice, que a gente falou. Mas tem alguns que são até interessantes. E eu gostaria de chamar atenção aqui pra um, tá? Que é o Junior Fierer que aparece aqui. Cara, o Mestre dos Brinquedos nunca deveria se levar assim, porque é muito idiota e eles têm que entender que é muito idiota. E esse filme aqui não se leva a sério em momento algum. Toda hora tem uma piadinha que vem logo depois da outra. Daí você fala assim, são piadas boas? Algumas são. E é por isso que esse filme diverte. Simples assim. Mas a matança vai escalonando, todo mundo morre, não importa mais raça, não importa mais coisa nenhuma e chega um momento que o chefe do Edgar morre e ele fala assim, cara, deu merda aqui, pega, vaza, vai embora. Aí ele junto com a sua namorada pulam a janela, caem na rua e ali acontece o verdadeiro pandemônio. Dedo no cu e gritaria, bonitão. Ele rouba uma caminhonete e ele pensa, a única maneira de eu parar esses bonecos é destruindo Toulon. E aí ele vai lá na tumba do Toulon e joga a caminhonete nela. Oxi. Aí nesse momento os bonequinhos que estavam atacando geral estavam ligados ao Toulon. Aí quando ele leva aquela batida os bonecos, opa, eita, eu tô sem energia e tal. E aí o cara aproveita pra dar cabo do Toulon. Só que o Toulon é mais ligeiro, entendeu? Ele levanta a tumba dele, dá uma paulada nos caras e tal. Aí é uma mina que é no chão, o outro cara fica ali junto. Tem que achar, vai ficar por isso mesmo, né? O Toulon volta pra tumba dele com uma arma na mão e pá, pá, pá. Ain't that a surprise? I gotta go. What the fuck problem with me? Tapou! Quem que é que eu não lembro, né? Sangue com... Ele matou na moradinha do Edgar, matou geral, e só sobrou o Edgar no fim das contas, que aproveita todo esse lance pra escrever um quadrinho novo, fazer muito sucesso, mas guardar uma mágoa dentro dele e uma promessa. Um dia ele irá atrás de André Toulon. Isso... Eu não sinto que as coisas estão a ter resultado. Só que isso não vai acontecer nunca, porque esse filme não vai ter continuação. É! Ideia ruim! O Mestre dos Brinquedos, o Pequeno Arreinado, não se pagou, mas chamou a atenção das pessoas, porque ele é o filme mais diferente até então. Porque ele é um filme que se zoa o tempo inteiro, ele é muito autoconsciente do que tá rolando e tal, e ele é um filme que, cara, até que é divertido. Tanto é que você entrar lá no Rotten Tomatoes, você vai ver que tem uma nota positiva. Teve muita gente que gostou. Cara, ninguém quer saber de Mestre dos Brinquedos desde o primeiro. É impressionante que esse aqui conseguiu umas avaliações mistas, entendeu? E ele de fato é mais agradável. Assim, os fãs de Mestre dos Brinquedos não gostaram. Porque o André Toulon aqui é nazista, porque o filme é muito violento, porque ele não se leva a sério. Mas eu vou dizer, isso aqui deveria ser um padrão de Mestre dos Brinquedos. Cara, na moral, eu não quero odiar as pessoas, mas todo fã, de Mestre dos Brinquedos merece um tapar na orelha. Nossa. Os caras gostam daquilo lá, eles acham, isso aqui ruim, tem que levar a tapar na orelha, velho. Bom, depois desse filme, o Charles Bender, que tá vivo ainda. Nossa, uma pena, uma pena que o Charles Bender tá vivo, cara. Olhou pra essa parada toda e pensou, não posso deixar as coisas assim, entendeu? Ele chamou a galera dele da Full Moon e falou, vamos fazer mais um e ensinar o mundo como se faz filme. Ai. Blade? E aí, em 2020, tivemos mais um filme, Blade, The Iron Cross, um filme que é totalmente focado no rabo sujo. Mentira, ele tem 5% de rabo sujo e 95% de papo de nazista, lá de novo, na década de 30, de 40, sei lá, eu que, que fascínio que esse Charles Bender tem por nazismo. Esse homem é um nazista disfarçado. eu acho que eu não posso falar isso, talvez eu esteja comentando um crime aqui no YouTube. É provável, mas é... Bipa, bipa isso. Lembra da Elisa, a filha do anão, aquela que tinha poderes, ela sonhava e via o futuro e tudo mais? Ela vira uma jornalista e por ter esse poder, ela consegue descobrir quais tretas vão acontecer. Olha, aproveitadora, né? E nesses sonhos, ela descobre que os nazistas estão com tudo nos Estados Unidos. Eles invadiram os Estados Unidos e estão ali por baixo dos panos e tudo mais. E aí, ela pensa, é hora de acordar o rabo sujo para acabar com esses malditos. Aí. E durante toda essa saga, a gente vê um monte de vilões correndo atrás do maldito elixir do Tulum. a bebidinha verde que acorda os bonecos. Porém, aqui, eles trazem um novo conceito que é o de bioenergia. Que é uma espécie de super poder, uma energia espiritual, cósmica, sei lá eu o quê, que também é capaz de acordar esses bichinhos, entendeu? E ela consegue acordar o rabo sujo sem uma gota de elixir. É só usando bioenergia. Sabe o que eu acho engraçado que geralmente nessas sagas, o que acontece? O idealizador coloca várias métricas de como é que tem que ser a saga e como é que ela tem que seguir, entendeu? Aí o que acontece? tem um outro cara com uma ideia diferente e muda isso. Nesse caso, não rola o próprio Charles Bandy que caga em cima do que ele faz, entendeu? Quem está louco não fode, véio. Aí tem um vilão que é o Eric Hauser que ele tem um plano muito maléfico. Bom, ele é um nazistão, né? Como a gente está ligado e tal. E o plano dele, olha só, é reviver soldados mortos e fazer com o exército. De novo, de novo, de novo. Novidade. Até quando? Até quando esse desejo de reanimar pessoas mortas para fazer um exército? Não dá para ter uma outra ideia? Não dá para construir um monte de tanque? Não parece melhor essa ideia? Enquanto o Charles Bandy estiver vivo. Até isso. Cara, o Charles Bandy tem que morrer. Pronto. Que vilão. Pronto. Essa definição é a verdade que o Charles Bandy precisa morrer. Não, ó, eu não quero que ele morra. Charles Bandy só para, entendeu? Vai pegar o que tu ganhou de dinheiro nessa saga, esses 50 reais que tu ganhou e vai ver a depositadoria. Para de fazer filme, cara. Pare. Apenas pare. E esse filme aqui faz parte do Deadly Ten, uma série de filmes da Full Moon que tinha um esquema de produção um pouco diferente. colaborativo. E nesse caso, eu não estou falando só de crowdfunding, mas eu também estou falando da participação ativa dessa galera, entendeu? Esses filmes aqui funcionavam da seguinte maneira. Algumas pessoas contribuíam, assinavam lá o serviço da Full Moon e elas então tinham direito de acompanhar a produção do filme ao vivo. Esse filme aqui foi rodado e enquanto ele estava sendo rodado, tá? Durante 5 dias de rodagem, que foi o tempo que ele teve, tinham webcams espalhadas pelo set e as pessoas podiam acompanhar ao vivo. Elas podiam ver a magia do cinema acontecendo, cara. Quem é o filho da puta que paga por isso? Eu só queria conhecer uma pessoa. Juro, por favor, se você conhece alguém que fez isso, me passa o contato desse filho da puta, passa o e-mail dele, por favor. Vamos chamar ele para o podcast. Top 5 idiotas do mundo. Ai, mano. cara, não era difícil acertar, era só fazer o boneco matando gente. O que que tem no filme? Acabou, só isso. Tudo. Menos boneco matando gente. O boneco tem menos de 5 minutos de tela no filme dele. Opa! Olha o que que esse boneco faz. Esse boneco é um coitado. O que que é isso aí, gente? É um bitch. Obrigado aí, mano. Casano, eu beijaria muito e- O que? O heitor do Masterchef é um macho-osmo-acho. Mas que comentário é esse, mano? Do nada. Eu não aguento, Marisa Filho! Eu não aguento, Marisa Filho! Oxe! Ai, mano. Vocês são doidos, gente. Estão no twist aqui para o pessoal, tá? Já parece uns doidos do nada aí. Ai. É capturada pelo nazista lá. E aí ela fica pelada, entendeu? É aquela velha história que a gente já falou, né? Ficar pelada num filme desse. Uma mulher dessa, cara, passou por coisas que nenhum de vocês passaram. Cara, que coisa triste. Tem que se despir por uma merda de um filme desse. É um filme tão arrombado que a única tem dois prisioneiros. Tem a mulher e o interesse amoroso dela, o detetive. A mulher tá completamente pelada e o homem tá todo vestido. Ué? Por quê? Charles B. Como eu te odeio, cara. Como eu desprezo. Calma, calma. Não vou terminar esse vídeo. Pelo amor de Deus. Por quê? Tu queria ver o cara pelado, gente? Tu tá ficando doido? O sujo é muito habilidoso, né? Aquela velha história. Só que ele é capturado também. Ai, que tristeza. Ele começa a ser torturado. E no meio dessa tortura, ela sente a dor. A Elisa sente a dor que o boneco tá sentindo. Sabe por quê? Porque eles têm conexão neural. Amém. A bioenergia é sensacional. Que... Perdoa, né? Perdoa essa palavra. Bom, falando em bioenergia, o doutor até consegue matar o Blade Rabo Sujo, mas graças à bioenergia dos dois lá, ligação, ele volta. E ele volta saindo da barriga do cara e aí você pensa assim, ué, mas como assim ele voltou usando a bioenergia? Cara, não dá pra entender. É assim mesmo. É isso aí, porque isso aqui é uma merda, não é um filme. É a marinha do cinema, né, cara? É, no fim das contas, os heróis escapam e a gente sente que perdeu uma hora e dez minutos de vida. Uma perda de tempo. Blade Iron Cross é um filme tão obscuro que você tem que fazer um pentagrama na sua mesa com sal e colocar cinco velas em cada ponta. E daí, talvez, depois de muito pacto, o filme apareça na sua frente, mas é muito difícil de encontrar esse filme. É muito difícil. A gente teve que matar alguém. E eu fico muito feliz por saber que ele é um filme difícil de ser encontrado. Dá bem, né? É um tipo de droga tão perigosa assim, é melhor que ela seja mantida mesmo, sabe? Em um canto obscuro da internet. Onde ninguém possa chegar, entendeu? Thank you! A qualidade do filme, você já entendeu, é um lixo completo. Ah, Miguel, devo assistir esse filme? Não, jeito nenhum. Jamais na sua vida veja. Fica com o vídeo do Piri que você tá no lucro. Assim, galera, o que mais eu vou dizer, né? Ao contrário do que eu pensava, a Fumum tem seus fãs. Os caras juntaram 500 mil pra fazer um filme e se tiver mais fãs essa parada, vai ter mais filme, rapaz. Cara, mas já tem mais um filme confirmado. Eu agradeço que ele não foi lançado até o fim da gravação desse vídeo. É, vou falar uma coisa. Como eu agradeço? O Pee Wee não vai mais falar disso aqui nunca mais. Nunca mais. O Pee Wee não vai fazer Mestre do Brinquedo e Part 5. Será? Nenhum. Será? Nenhum. Mas vai sair o filme Doctor Death, que é o filme de um boneco de algum desses filmes que a gente já... Eu tô sempre lá... Não tô conseguindo. Vamos fazer aqui o ranking dos melhores e piores? Como que a gente vai fazer o ranking de 15 filmes e todos são uma merda? Não tem como, tá? Eu só quero dizer... Eu quero fazer os três melhores e os três piores. Ó, o melhor filme é o de 2018, O Pequeno Reinado, porque não tem envolvimento do Charles Bens. Aí ele já saiu na frente e conseguiu ser um filme melhor. O segundo melhor é o Mestre dos Brinquedos versus os Brinquedos. Eu nem lembro mais pra poder falar com o que eu gostei. Então é melhor do que todos os outros. E eu acho que não tem envolvimento do Charles Bens. Tomara, cara. E o terceiro melhor é o quarto filme do Rick Myers. Mas eu tô junto contigo, tá? Esses são os melhores também. E os piores, eu acho que o Léo vai concordar que essa trilogia Axis, sei lá o quê. Esses são os piores disparados, né? Não, pra mim, o pior de todos, todos, todos é o Axis of Evil. Aquele lá em 2010. Blade, Iron Cross. O filme spin-off de boneco que não tem boneco. E depois vem todos. Os três piores são todos. Todos os outros são os piores. Eu fico contigo que eu tô com preguiça. Ai, meu Deus do céu. Socorro, mano. Vou te falar a real. 15 filmes. 15 filmes. É realmente difícil de colocar um ranking em relação aos filmes desse cara. Mano, vou te falar a real. Eu mesmo não sei te dizer qual que eu achei mais interessante vendo ele falar porque eu não lembro mais, cara. Não lembro, não lembro. Esse que apareceu um ator que eu achei que eu achei até engraçado que é aquele de 2018. Pareceu mais interessante por causa das monstras também. Eu achei as monstras meio sinistras. Embora o sangue meio zoado, mas realmente pareceu meio bom ali. Mais ou menos. Mas sei lá, cara. Meu Deus do céu. 15 filmes, cara. Mano, eles são corajosos, hein. Parabéns pra vocês aí, cara. Na moral. Parabéns pra vocês. Vou te falar a real. Tem que ter paciência mesmo. Realmente. Muita paciência, André. O cara tá falando que eu acho aqui. Gente, é isso. Eu vou ficando por aqui terminando a saga do Pee. Não se preocupe que eu vou trazer as outras sagas. Qual é a outra saga que tem? No caso, tem a do Velozes e Furiosos que eu ainda vou trazer. E qual é a outra que eu tô assistindo também junto com esse, cara? Eu esqueci a outra saga. Já tem um tempo que eu esqueci qual é a outra saga agora. Me deu branco aqui. Mas eu vou estar trazendo pra vocês ainda. Não sei se tem outra parte ou se eu já vi. Cara, eu tô meio perdido aqui, cara. Enfim. Mas não se preocupe que eu estarei trazendo pra vocês, tá bom? E no futuro eu estarei fazendo um enquete com vocês aí novamente pra ver qual saga estaremos vendo do canal PeeWee que a gente gosta pra caramba de acompanhar, beleza? Então, gente, muito obrigado por ter ficado comigo até aí, tá bom? E eu quero deixar o meu agradecimento a vocês que são membros do canal que têm apoiado o meu trabalho diretamente e me dando ânimos e forças para trazer vídeos pra vocês todos os dias. Lembrando que é um a dois vídeos de segunda a sexta-feira. Pode ser que seja um, pode ser que seja dois e segunda a sexta-feira tem vídeo aí pra vocês, tá bom? E é claro que eu quero deixar o meu agradecimento a vocês que são inscritos no canal que também têm me dado esse mesmo ânimo e apoio para trazer vídeos todos os dias, tá bom? E é claro, a galera que tá aqui comigo agora na Twitch me acompanhando aqui também. Muito obrigado. Beijo pra vocês. Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu a... Quer dizer, tu sabe que tem que se inscrever no canal e não se inscreve. Vai fazer o quê? Vai beijar a espada? Não, senhor. Vai sentar na espada, negão? Não, senhor. Então se inscreve no canal, porra. Desculpa, senhor. Porra. 20 anos de outubro, e caralho? Alexandre Mária e caralho? E caralho? E caralho? E caralho?